Vamos ver aqui mais um exercício agora da sequência de exercícios 2 Exercícios 2 da Portila Portila que foi acrescentada a mais uma página Vai estar disponível na plataforma Uma página que fala sobre o SBN de 13 dígitos Vocês dão uma olhadinha lá nessa página que foi acrescentada Então, na sequência de exercícios 2, que fala de congruências Do capítulo de congruências Vamos fazer aqui algumas questões que são interessantes para esse momento Por exemplo, a quarta questão A alternativa é que tenha o problema de saber o resto da divisão De 116 mais 17 elevado a 17 Tudo isso ainda elevado a 21 por 8 Então, saber o resto da divisão de um número por 8 É aplicar essa congruência Ele quer saber o quê? Que 116 mais 17 a 17 elevado a 21 É congruente a quanto? Módulo 8 Então, esse é o problema da gente ver Primeira coisa, você vai fazer o quê? Vai pegar a congruência de 116 por 8 Você vai fazer o 116 Dividir por 8 Vai achar aí 14 Resto 4 Então, daqui você vai tirar o quê? Que 116 É congruente A 4 módulo 8 Essa aqui é a congruência que você obtém A próxima situação Seria o 17 É fácil ver É bem tranquilo que você pode ver Que o 17 É congruente a 1 Módulo 8 Por causa do 16 Que é o último múltiplo de 8 Próximo do 17 Resto 1 Então, potência de potência Tem a propriedade Que se você elevar esse número A uma potência Vai ficar 17 elevado a n Vai ficar 1 elevado a n Módulo 18 Essa aqui é a propriedade mais interessante Da gente usar nesse momento Porque ela O 1 elevado a n é 1 Então, nesse caso A gente vai trocar o n Por um número Que já está especificado Na nossa apostila Que no caso Seria o 17 A 17 Que vai ficar 17 a 17 Congruente a 1 Módulo n 17 a 17 1 elevado a 17 Módulo n Juntando aqui Essas duas Essas duas congruências Somando as duas O que é que nós vamos ter? Que 116 Mais 17 A 17 Vai somar os restos também Então, a propriedade Que soma os restos também A gente vai ter o quê? Que isso aqui vai ser Congruente Vamos somar os restos 4 Mais O 1 Módulo 18 Módulo 18 Módulo 8 Módulo 8 Então, essa soma aqui 116 Mais 17 Vai ser congruente A 4 Mais 1 Módulo 8 Que disso aqui Resulta Que ele é congruente A 5 Então O 116 Mais O 17 A 17 Congruente Congruente A 21 Que é o nosso problema Congruente A 21 Vai ser congruente A 5 Também A 21 Propriedade De módulo Módulo 8 A gente tem essa situação A gente tem essa situação aqui Módulo 8 Então, a gente vai agora Calcular quanto é A congruência aqui De 5 a 21 É congruente a quanto Módulo 8 Vamos partir Do Vamos saber agora O problema se reduziu A gente saber Quanto é 5 A 21 É congruente A quanto Módulo 8 Se a gente descobrir Quem é esse número A gente resolveu o problema Então, a gente vai pensar No 5 ao quadrado 5 ao quadrado É 25 25 3 vezes 8 24 Resto 1 Módulo 8 Muito bom, né? Então, para chegar Próximo do 21 Esse 2 aqui Pode ser elevado a 10 Então, 5 elevado Isso aqui vai resultar Que 5 elevado a 20 É congruente a 1 Ainda, módulo 8 É congruente a 1 Módulo 8 Então, para chegar no 21 Basta a gente multiplicar por 5 Tem a propriedade da potência De módulo, né? Que a gente multiplica aqui 5 a 20 Vezes 5 a 21 Vai ser igual Congruente 5 vezes 1 Módulo 8 Finalizando aí O problema, né? Praticamente Porque 5 vezes 5 Vai dar o 5 a 21 Que é o que a gente está Pretendendo Vai ser congruente a 5 Módulo 8 Então, é um problema Rápido, né? Se você fosse calcular Essa potência Dar um trabalho Gigantesco Da próxima A gente vai escolher Uma outra questão A gente está conversando Em outro vídeo Obrigado Tchau 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 Tchau